Resolve afastar o vereador Celso Ferreira de Souza pelo prazo de 90 dias ou até o julgamento final da comissão processante. Um vereador na cidade de Morretes, aqui no litoral do Paraná, ele é um cachorro. Ele é acusado de ter imado uma cachorrinha, uma cadelinha chamada Pipoca. A nossa luta é para que ele perca o mandato. Já oficiamos, conforme esse documento, o presidente da Câmara Municipal de Morretes e a gente quer que a lei seja aplicada com o maior rigor possível e que ele não exerça mais a velhança no município de Morretes. Resolve afastar o vereador Celso Ferreira de Souza pelo prazo de 90 dias ou até o julgamento final da comissão processante.